Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor Deus, se algum mal eu pratiquei, se manchei as minhas mãos na iniquidade, se acaso fiz o mal a meu amigo, eu que poupei e que me oprimia sem razão. Que o inimigo me persiga e me alcance, que esmague minha vida contra o dor, e arraste minha honra pelo chão. Reguei-vos, ó Senhor, em vossa ira, levantai-vos contra a fúria do inimigo. Levantai-vos, defendei-me no juízo, porque vós já decretastes a sentença. Que vos circunde a Assembleia das Nações, tomai vosso lugar acima dela. O Senhor é o juiz dos povos todos. julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço, e segundo a inocência que há em mim. Ponte um fim à iniquidade dos perversos, e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça, vós que sondais os nossos rins e corações. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto o coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Se para ele o coração não converterem, Ele preparará sua espada e o seu arco, e contra eles voltará suas armas. Setas mortais ele prepara e os alveja, e dispara suas flechas como raios. Eis que o ímpio concebeu a iniquidade, engravidou e deu à luz a falsidade. Um buraco ele cavou e aprofundou, mas ele mesmo nessa cova foi cair. O mal que fez-lhe cairá sobre a cabeça, recairá sobre seu crânio a violência. Mas eu darei graças a Deus que fez justiça, e cantarei salmodeando ao Deus Altíssimo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho 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 e ao Filho. Por minha vida, diz o Senhor, Senhor, não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Lembra-te de que fui a tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens, concedei-nos passar da antiga à nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.